Há pouco menos de um mês para entrar em vigor a obrigatoriedade do uso de extintor tipo ABC nos veículos, a procura continua baixa na capital e muitas lojas especializadas ainda não estão com o produto. Mas ruas o discurso é esse. Desde quando surgiu a regularização que ia vir e ter um novo projeto do extintor, aí eu comprei. No mês passado, já estou com o extintor, contudo, foi agora a vistoria dele agora. O meu já está regularizado. A partir de 1º de outubro, o uso do extintor tipo ABC nos veículos vai ser obrigatório, mas a procura ainda é baixa aqui na capital. A tendência é que aumente novamente, agora que o prazo está vencendo, novamente dia 1º de outubro. A informação que eu tenho é que nossos fornecedores supriram apenas 30% da demanda do mercado, 70% ainda estão sem o extintor. O extintor ABC é mais eficaz do que o antigo, o tipo BC. Essa empresa inovou e disponibiliza até o minicurso do uso correto do equipamento. Como ele é um extintor que reúne as três classes de fogo, ele é mais eficiente para a extinção do princípio de incêndio nos veículos. Toda a parte elétrica, toda a parte sólida e toda a parte de combustível também. Este simulado mostra a eficiência de um extintor tipo ABC no combate a um princípio de incêndio no motor de um veículo. O Conselho Nacional de Trânsito já tinha adiado por três vezes o uso obrigatório do extintor ABC, por falta do equipamento no mercado. Mas no próximo mês, quem circular sem o extintor vai receber multa de R$ 127,69, além de cinco pontos na carteira de habilitação. Essa semana, tá? Só esperando sair o babi-lack. O babi-lack. É, que era para poder comprar. E olha, a partir de hoje o cadastro biométrico passa a ser obrigatório para os eleitores. Quem não fizer, pode perder o título, como explica a repórter Laila Pereira. Isso mesmo, este foi o início oficial da biometria. Mas vale ressaltar que o cadastro já está sendo feito desde novembro do ano passado. Segundo a desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral, Socorro Guedes, a partir desse momento o cadastro biométrico é obrigatório. O eleitor que não fizer a sua biometria, aqueles que são obrigatórios, entre 18 e 70 anos, ele terá seu título cancelado. Então, é muito importante. A Justiça Eleitoral está fazendo toda a sua parte. Nós temos nove postos em funcionamento em Manaus para atender bem a população. Até esta sexta-feira já foram realizados mais de 320 mil cadastros biométricos, o que representa cerca de 25% do eleitorado de Manaus. O agendamento pode ser feito no site do TRE para qualquer um dos pontos espalhados pela cidade. Laila Pereira, para o Jornal em Tempo. Obrigado, Laila. A reitoria da UFAM voltou atrás e decidiu não começar as aulas na próxima semana. Uma reunião com o Conselho Universitário para o dia 14 deve, então, decidir a data de retorno. A greve, que já dura 79 dias, atinge quase metade da universidade. O adiamento foi decidido nesta quinta-feira. Tiago faz parte do Conselho Universitário. Segundo ele, a comissão ainda não decidiu a data que as aulas vão começar. Não existe data para início do período. Isso não foi acordado ontem no Conselho Universitário. Foi acordado que esta comissão fosse constituída. William está no primeiro período de direito. O curso dele não parou, mas para o estudante, a greve tem prejudicado muito o aprendizado. Mesmo a gente não tendo parado agora, futuramente a gente vai voltar com um só calendário. Então a gente vai ter que esperar as pessoas que não estiveram em greve cumprir com as atividades, né? Para depois voltarmos com um só calendário. Uma reunião do Sindicato dos Professores com o governo federal está marcada para a próxima semana para definir se a greve continua. E o encontro no dia 14 deste mês, entre o Conselho Universitário e a Reitoria da UFAM, deve decidir o início do segundo semestre. Nosso entendimento é que, à medida em que ela é aprimorada, as sugestões vêm, as propostas são postas como contribuição, a universidade tem toda a possibilidade de superar esse momento e de retomar efetivamente a reposição do primeiro semestre de 2015 e de dar início às aulas do segundo semestre de 2015, porque, como eu falei para vocês, o calendário acadêmico está mantido. Estudantes amazonenses tentam novas medalhas nas Olimpíadas Nacionais de Física. Eles já conquistaram ouro e bronze no ano passado, mas, olha, a competição tem ajudado bastante a Física a se popularizar nas salas de aula. Traçados, números, quase que uma diversão para esses adolescentes. Com a ajuda do professor, eles treinam para superar os limites. Uma pessoa, quando joga uma pedra, tem Física nisso, sempre tem Física. A Física está presente em tudo. A Física foi criada para explicar a natureza, tudo o que acontece na natureza, na vida cotidiana. Quando vocês entenderam isso, ficou fácil ganhar a medalha? Ficou. Felipe e Lucas conquistaram medalhas na última Olimpíada Nacional de Física. Se destacaram entre estudantes do Brasil inteiro. Quem se entende com as fórmulas garante que Física nem é um bicho papão que tira o sono da garotada. Basta não decorar, é preciso demonstrar. Na Física, as pessoas pensam que decorar a fórmula é a melhor maneira de resolver os problemas, mas, na verdade, não é. Você tem que praticar para poder fazer da melhor forma possível. O bom desempenho deles na competição nacional aconteceu quando ainda estavam em escola pública. Mudaram para uma particular. E o desejo de conseguir mais medalhas só aumenta. Agora, o desafio é aplicar fórmulas na prática. Entender os elementos da velocidade e a teoria do lançamento. Não é de hoje que estudantes do Amazonas se destacam em competições nacionais. O Iágov tira do bolso as medalhas conquistadas, que são orgulho para ele e também para o professor. Se a gente passa a ver os fenômenos físicos, os fenômenos da natureza, de uma maneira mais abrangente, ao mesmo tempo de uma maneira mais detalhada, o estudo da Física se torna mais fácil. É aí que está o nosso grande desafio. Aluno do colégio da Polícia Militar, ele é acompanhado de perto pela mãe. Dona Mônica se enche de orgulho a cada vitória conquistada. Mas às vezes se preocupa. Iágov estuda demais. Ele pegava uma laterninha desse tamanho e ficava ali no escuro, pensando para eu fingir que estava dormindo, estudando. Aí eu via que ele estava fazendo aquilo. Isso já de uma hora da manhã, duas horas, eu mandava ele parar com aquilo ali para ele poder dormir. Eu fazia o contrário das outras mães. Eu brigava para ele parar de estudar. Na sala de aula, o menino tem um caderno só para os cálculos. É tão aplicado que já tenta arrastar mais medalhas este ano. Ele participou da primeira fase da Olimpíada e tem se dedicado a cada dia para ficar entre os melhores. A Física me atrai muito porque, como ela bem diz, eu estudo na natureza. Tudo que nós temos aqui na natureza, tudo que nós vemos é Física. Então, com a Física, eu posso entender todo mundo de uma forma bem melhor e assim interagir com ele de uma forma melhor também. Quem não se inscreveu este ano, pode começar a estudar para o ano que vem. As informações da pré-seletiva estão disponíveis na página da Sociedade Brasileira de Física na internet. Quanto mais inscritos, mais chances do Amazonas se destacar. Mesmo com tantos traços e tantos números assim. E por hoje é só. Tenha uma ótima noite. Obrigado pela sua audiência. A gente se vê amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho